O que é o mundo? Ando ao mundo consertado Corre sem vela e sem leme O tempo desordenado De um grande vento levado O que perigo não teme É de pouco experimentado As rédeas trazem na mão Os que rédeas não tiveram Vendo quanto mal fizeram A cobiça e ambição Disfarçados se acolheram A nau que se vai perder Destrui mil esperanças Vejo o mal que vem a ter Vejo perigos correr Quem não cuida que há mudanças